Música Sobre a andação de Shiguri Vaisnava Onde a gente está aqui agora É o Champa Rata Ou também chamado Champa Rata Na linguagem comum Aqui também chamado Champa Rata Aqui era onde a gente não ia ter nada para a boa Trouxe a divulgação para aqui A gente estava fazendo nada de vida no pericama Eles vieram até aqui E vieram para casa de Duidia Daniná Descansaram na casa de Duidia Daniná Mas teve que notar que ele estava no livro dele Na verdade é o Champa Rata Não dá para ouvir? Eles são altíssimos aqui do lado Estamos no Champa Rata Desculpa que não dá para ver o bebê direito Estou meio longe E ele mesmo foi descrever a glória do Dham Como a glória do Dham é maravilhosa Aqui é dentro De cada Iriban Que nem quando a gente faz Vandava No paricama de 84 coxas de Vandava Estou da mesma forma Aqui o Champa Rata É não diferente de cada Iriban Olha aí Estou entrando para o povo Falou antigamente Falou para a Diva Roussoumi Antigamente Simaterali de Assaque Isso fazia vários passatempos aqui Vários passatempos Especialmente Tinha a Champa Rata Essa amiga de Simaterali E ela coletava lindas flores Lindas flores Para fazer lindas guirlandas Para Arada e Krishna Servir Arada e Krishna sim E aí nesse Lila Parampara O Grudeu não está lendo meu livro Nada de Padama Ratna Eu acho São Paca Rata Saque todo dia Vim aqui Coletava flores E esse na Servir Arada e Krishna Então vários tipos de Lila aconteceram aqui Porque a Navadipadama A Deraja Navadipadama Parikrama A gente faz ao mesmo tempo Parikrama de Vandava também A gente pode realizar Parikrama de Vandava No mesmo tempo Por isso que o Shilabak Teve no Atacora No seu livro Navadipadama Ratna Ele descreve agora De Navadipadama E ao mesmo tempo Também fala sobre agora De Vandava No espaço-tempo de Vandava Porque o Sada Quando ele alcança a perfeição Essa alma é dividida em duas partes Então uma parte dele Ele serve em Vandava E a outra parte da alma dele Serve em Navadipadama Tem alguém ouvindo o português? Sabe o que está funcionando esse som? Ah, do sá Tá, do sá Então Jad, eu vou chamar de um poeta Maravilhoso Ele vivia aqui Ele era muito famoso Ele escreveu um livro muito famoso Chamado Gita Govinda Os gorivas novas Quando Mahaprabhu Sabe Indiagana Tapuri Absurto em Bava Era Era Manana Saurupadamodara Recitavam para Mahaprabhu Versos do Gita Govinda Fazendo lembrar dos versos do Gita Govinda O que acontece? Os Vastinados externamente parece que eles estão sofrendo, sabe? Mas internamente Eles estão com muita felicidade Uma bem-aventurança suprema Uma onda de bem-aventurança Da mesma forma também Saurupadamodara Da era Manana Falavam esses versos do Gita Govinda Para Mahaprabhu, entendeu? Dizia Devagosome Por isso que Gita Govinda É um livro muito especial para os gorivas navas Então, a gente ouve sobre Vocês já ouviu, acabaram de ouvir sobre a história do Gita Govinda Porque eu acho que já devagosome Ele nasceu num local chamado Kumbabilistan, sei lá Não entende muito bem E até hoje Tem uma briga entre o pessoal de Jogana da Poli de Vrindavana Ou sei lá, o pessoal daqui de Vrindavana Ah, tem que falar assim Não, ele nasceu aqui na nossa família E as pessoas na Bengala falam não Ele nasceu na nossa família Até hoje Tem essa briga sobre onde ele nasceu De Jogana da Poli de Vrindavana Que é esse Moeta Transcidental Que escreveu esse livro maravilhoso Não entendi bem quem brilha Mas tem essa discussão de onde ele nasceu Isso foi na Bengala Ou foi em outro lugar Estou passando de Jogana da Poli talvez Eu não sei Então O Jogana da Poli de Vrindavana A gente vê na vida dele É totalmente transcendental Então tinha esse distrito O Balão Ele nasceu Apareceu em tal vila Agora eu falava o nome Eu não consegui pegar Desde criança Ele tinha muita noraga Pelo Deus Apeco profundo Aí depois ele foi pra Jogana da Poli Ele viveu em Jogana da Poli E ele ficava sempre tendo audácio No senhor Jogana da Poli Em Jogana da Poli Em Jogana da Poli Todos os dias Ele vinha pra Teodashin de Jogana da Poli Ele vinha pra Teodashin de Jogana da Poli Aí Um dia Ele vinha pro senhor Jogana da Poli Ele vinha pro senhor Jogana da Poli A Jogana da Poli A Jogana da Poli falou assim Desculpa Todo dia Vem um menino pra me ver Vem um menino pra me ver O senhor Jogana da Poli A Jogana da Poli falou pra um branco Todo dia vem um menino aqui me ver Ele vai ser o seu Noiro Noiro Soiro Genro Aí o senhor Jogana da Poli Estava arranjando o casamento de Jai Deva Com o Padma Vat O Jogana da Poli Ele mesmo organizou esse casamento Mas essa moça Ela tinha feito um voto Eu vou casar com o Jogana da Poli Ele tinha dado a ordem pra Padma Vat Pra essa moça Filha desse Brahma Padma Vat E você é diretamente minha Lakshmi É Expansão da minha Lakshmi Encarnação de Lakshmi Ok Então Não é diferente de Lakshmi Então você tem que casar com Jai Deva A Jai Deva A Jai Deva falou pra ela Jai Deva era muito renunciado também Tão renunciado Ele Ficava sempre cantando os santos nomes de Deus Absurdo Também não queria se casar E aí o próprio Jogana está ordenando a ele Jai Deva tem que casar com o Padma Vat Porque o Padma Vat Não é uma mulher comum Ela é minha Lakshmi Ela é minha potência Uma mancha Uma E aí Então o próprio Jogana está no jogo Casamento Jai Deva e Padma Vat Tem várias histórias sobre eles Antigas Os atiários explicam Depois disso Jai Deva Gossome Ele veio para a Bengala Ele fez base nessa mão Então ele veio aqui Quando só escreveu o livro Gita Govinda Gita Govinda é um livro tão tão transcendental Até mesmo o rei Vim aqui Ouvir o Gita Govinda da boca de Jai Deva Gossome E ele também veio E ele também veio Os versos tão doces do Gita Govinda Tão doces maravilhosos Portanto Jai Deva Gossome escreveu No início do Gita Govinda Logo no prefácio Ele se descreveu Logo na introdução do Gita Govinda O verso de vocação tem isso e dessa aí Realmente Jai Deva Gossome Está dizendo Que não sou eu que estou escrevendo Gita Govinda não Diretamente Está inspirando meu coração E esse livro está sendo escrito Várias vezes falava Várias vezes ele contava Especialmente na época do Nova Dei Paparikrama Quando os devotos vinham No bade na corteira e tal Os devotos se sentavam No bade na corteira dele E aí o Gurudeva falava Esse Rari Gata Ele nos fazia lembrar Esse Rari Gata E falava para os devotos O próprio Gurudeva Ele tinha uma maravilhosa Uma linguagem maravilhosa Ele falava Se alguém tiver Vontade De se absorver Nesse Madura Prima Maduro Camula a cantar para dar valinha, ou seja, Jair Deva Goswami se alguém quiser realmente adotar essa madura é bava a pessoa tem que ler esse livro escrito por Jair Deva Goswami Padre, chamado Guita Govinda enquanto a pessoa não lê Guita Govinda, na verdade a pessoa não não vai saber onde que é o limite da premaraça e nem saber o que é premaraça também a pessoa não vai saber como os outros palestrantes falaram aqui agora antes sobre que Jair Deva Goswami pelos oito humores de heroína de Shema Terat que é no Guita Govinda e sobre os quatro humores de um humor de herói de Krishna o pava madura desse livro é muito difícil para todo mundo muito raro para todo mundo entender os sentimentos desse livro quem por muito tempo já estudou Shastra já serviu o muro essa pessoa vai poder entender e saborear essa madura do livro Guita Govinda portanto o Jair Deva Goswami explica o Jair Deva Goswami explica o Jair Deva Goswami todo dia ele ia para o Gambira se encontrava com o Gadadar Pandit Gadadar Pandit e aí quando o Mahaprabou um dia ele estava indo para o Tota Gopinata tinha uma mulher no caminho recitando Guita Govinda cantando essa música do Guita Govinda o Mahaprabou começou a correr em direção a ela e o Mahaprabou estava pensando que ele era chamado Terat entendeu? ele estava pensando eu sou orada minha amiga está cantando muito lindos esses versos do Guita Govinda o Mahaprabou saiu correndo em direção a ela o Mahaprabou ele era o Saniastiromani o melhor dos Saniastas ele achava que a mulher era pedra tipo ele nunca ia atrás de uma mulher nem nada mas mesmo assim ele foi indo em direção a essa mulher para abraçar ela porque ela estava dizendo Guita Govinda então ele ficou mencionado aí atrás de Mahaprabou o Sevaca dele que era Govinda o nome saiu correndo ele falou assim Mahaprabou, Mahaprabou é uma mulher é uma mulher é uma mulher não abraça ela não imagina aí o Mahaprabou parou assim de correr deu conta do que estava acontecendo falou assim Govinda você salvou minha vida então assim a doçura do Guita Govinda esse ritmo o Tchakam a poesia do Guita Govinda é tão maravilhosa quem pode escrever o Tchakam Gurudeva muito misericordiosamente ele escreveu manifestou esse livro em hindi em inglês também o Guita Govinda ele manifestou se Gurudeva não tivesse manifestado esse livro para as pessoas da Sampadade Babadi iam ficar dizendo que o pessoal que os gurias não conhecem Iraçavichara só conhecem Tata Vichara que ficam só comendo casca de manga e a semente da manga mas não saboreia a manga entendeu os babadis falam isso dos gurias e dos navas por isso que o Gurudeva sem temor ele manifestou esse livro para as pessoas qualificadas podem saborear esse livro russos russos e